Eu vou pra Mano, eu sou a mulher gato, meu freestyle agora é Oriú Tá ligado aqui no beat de funk, vou estragar aqui mano, vi no submundo Eu conheço o bem e o mal, aquelas vozes que são surreal Bagulho é todo, cê sabe que a PP me manda, mano, é tipo um parafão Tipo um parafão, vou na parte de estraba e dispara na rima Você falou que é a mulher gato, só que eu que trago o flow heroína Que te vicia, sério, como é que eu falo? Mano, uma rima é sem mágoa Se a gata preta, então eu tô te expulsando da batalha com um balde de água Você pode vir, você sabe que eu não como, porque eu sou a mulher gata No estilo cachorro, pega essa fita, cê sabe, o maco morre A PP enfrenta e é certo que não corre Sério, como é que eu falo que eu tô na praça? Você pode vir no estilo cachorro, que eu sei que cê prefere os vira-lata Olha essa coca que eu vou rimando, mano, humbe a sua que é pavoroso Mas enquanto a lata chacoalhar, cacoalhar já vai ter louca, dá-te curioso Ei, faço meu freestyle, eu não faço besteira Não quero os vira-lata, mano, eu tô focado, é na minha carreira Então pega essa fita e hoje eu não falo as leira Eu estudo 10, 14 anos, tá ligado que eu nunca tive de bobeira Você tá foca na sua carreira, mano, na verdade é a fita É, você desviou da correira, quando vira lata e te deu uma mordida Ó, tá vendo como é que é? Mano, por isso que essa levada Com a PP você não era varoa, porque do caminho cê tá desviada Socorro aí, mano, não tô te entendendo Tá ligado, parceiro, cê sabe que agora, mano, você mesmo que tá se arrependendo Ó, tá ligado que o meu freestyle é tipo parafal Você que é o vira-lata, vamos depois da batalha só um beijinho, não faz mal Mano, é a rima, cê quer um beijo do vira-lata, mas será que essa gatinha é digna? Olha só como é que eu falo, que esse daqui eu abrigo Eu não vou beijar gatinha de condomínio, só beija que em rua é o osso comigo Barulho pra esse round, família Vamos lá, por ordem de quem terminou Quem acha que Bonaparte merece o primeiro round, faz barulho Diferentemente quem acha que PP merece o primeiro round, faz barulho É isso aí, bora primeiro round Bora, faz barulho Que isso, cara Vem, cê não levanta a mão, véi, na moral, mano Não tem o gênero de chão, porra não Puto num cocó, ter feit no forte Ah, até esse cara do Detroit Os feitam que tão speigóis no porte Ah, até esse cara do Detroit Vem, no ou, 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 ou E, ei, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só Sério quando eu falo que no vídeo é que eu rimo Esse gato não é de rua porque siga até Arisco Esse bagulho tá ligado Que eu pago minhas contas mano Tá ligado eu sou diferente Eu entendi meu aliado Que quem não honra o que tem Fazer um nunca vai pra frente Mas é sério aqui a despesa Mas agora é sério que essa é a proeza Sabe por que eu não pago a net É que eu priorizo Artistas com o hip hop são contra o capitalismo Contra o capitalismo Pode crer sem caô É diferente de ser ser um devedor Tá ligado? Vai aliado Esse aqui eu vou na parte CF Tá que eu fiz esse lado Ah cala sua boca eu vou ser um encosto Não é porque eu pulo a roleta Que eu só nego meu imposto Aí é sério Esse é o poema Essa é só uma meta pra ser contra o sistema Mano eu não sou Pat Tá ligado pra mim você mano é idiota Por que eu fui campeã na GDD E sabe como foi dando calote Lá no metrô lá de RJ Mas eu já ganhei dois estadual E atualmente eu sou o melhor daqui Você tá querendo pegar o chefe E jogar na minha cara Achando que você vai pegar e diminuir Mas pera Mano Você tem que entender Não tenho que entender nada Essa é a M improvisada Meu freestyle tá muito bom E se melhorar estraga Uou Uou Vamos lá pra batalha E esse é o E esse é o Tem muita coisa pra ir Ixi Bascou o tiro Tá bascado Só assim Vamos lá Barulho pra esse round família Uou Por ordem de quem terminou Quem acha que PP Merece esse round E vai pro terceiro round e faz barulho Diferentemente que acha que Bonaparte passa de 2 a 0 e faz barulho Aí, mão pra Bonaparte Aqui, ó, esquerda Beleza Contar caralho, contar é parada muito Contar caralho, é bondada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos no visual primeiro, tá beleza Vamos para Pepe, ó, abaixa aí, família Vamos para Pepe Visual Visual Visual, você é legal, o menino está na geração costura